Muito estranho, um lugar tão visado e o cara conseguir fugir. Tá ótimo, tá, tudo bem. Obrigada, se eu precisar eu te chamo. O que foi, filha? O que foi, Laura? Você quer mais um analgésico? Deixa, deixa, Ana Paula. A gente tem que dar aqui essa... Aí veio o carro, me pegou lá, tava escuro, dancei. E aí, tem acontecido uma tragédia, né? É, e logo na noite do seu prêmio, né? Para de falar no meu ouvido, tá certo? Agora, por favor, dá licença a vocês dois, que eu quero descansar. Tchau, filha. Tchau, descansa. Tchau, Laura. Tchau. Pronta pra outra, Laurinha? Você coloca isso aqui no vaso pra gente, por favor? Vamos lá. Vamos lá. A Maria Clara que... que decepção, né? Por quê? Batei em alguém assim, né? Quer dizer, bater não, dá uma surra. Surra de criar bicho. Quase matou de tanta pancada, né? A Maria Clara bateu em alguém, eu perdi um dente, mas eu fui atropelada. Não nega não, minha querida. Você não devia ter vergonha de apanhar ela, é que devia se envergonhar. Depois foi fácil, eu não descobri a verdade com o pessoal da limpeza. Você veio aqui pra me dizer que você sabia que a Maria Clara tinha me agredido? Tá de uma surra. Eu vim aqui pra te dizer exatamente o que eu já disse, que eu consigo tudo o que eu quero. Curti bastante o seu hospital. É lindo, mas eu... Eu não, eu sou assim um pouquinho só, mas sério. A gente se vê logo. Melhoras. Onde é que nós vamos parar com tanta violência? Você, por acaso, conseguiu ver quem estava dirigindo lá? Não. Com licença. Laura, eu fiquei sabendo e não consegui acreditar. Há pouco tempo atrás eu estava numa situação difícil e a Laura apareceu com um café pra me reconfortar. Vamos até a cafeteria, Dona Ercília, assim elas conversam melhor? Não, de jeito nenhum. Só quis mesmo vir aqui retribuir a visita tão simpática que a Laura me fez. Há pouco tempo atrás. Num momento difícil, como eu disse. Não precisava se incomodar. Eu não vou ficar aqui muito tempo mesmo, os ferimentos foram superficiais. É tanta violência, não é? A gente não sabe onde vai parar. É verdade, dona. Ercília, eu sou a avó da Laura. A avó da Laura? Que simpática. A senhora imagina o tamanho do carro que deve ter atropelado ela pra ela ficar nesse estado. É, dona Ercília. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Puxou até que ela deu sorte, sabia? Bom, mas eu já vou, não quero incomodar. Só vim mesmo dar um abraço. E Laura, esquece o que passou. Agora é olhar pra frente. E aquilo que eu te disse ontem na festa, que eu desejo pro teu futuro, é a mais pura verdade. E se Deus quiser, vai se realizar. Eu vou te dar uma boa sorte. Eu vou te dar uma boa sorte. Até tenta.